Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! Na notícia acontece, com certeza, seu parceiro de sempre, Viano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, a Senhora Junta e o apoio de vocês. Sem vocês não dá. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo desprendimento, muito obrigado por participarem. Um beijo respeitoso às moças, principalmente às solteiras, todo respeito, um abraço respeitoso aos rapazes. Vamos lá, a ficha anterior, ao mesmo lado, continua. Pessoal corrigindo a informação. A missa de amanhã está na página 719 do Missal, só a epístola que se encontra na página 112. Alexandre, com a mensagem de texto no grupo de WhatsApp, Missa Tridentina, sábado, 9h94, às 13h33. Meu comentário que eu recebo exclusivo o endereço da abria ficha, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Rua Major Claudiano, 1438 de Centro-Franca, o prédio da Antiga Unesp. É a tradição levada a sério. Com valor, na bota.